Fala aí, mananhos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal, deixa seu like, curta, se inscreve e compartilha pra você não perder nenhum vídeo. Faça parte lá do meu grupão do WhatsApp, virando membro aqui por R$ 7,99 e meu parceiro AZ Play TV, que pode ser jogos, séries e filmes por um preço mais que especial. E, manos, hoje é um acatadão de notícias aí interessantes pra vocês. Primeiramente, começando a falar sobre o Gabigol, né, velho? O Gabigol está fora do futebol por dois anos, pelo menos por enquanto. Essa é a notícia que está rondando o Brasil e o mundo. E, se a Konami preparava algo pra Season 6, que é dia 11 de abril, que tem o foco no Brasileirão, junto com o Gabigol, o Flamengo, a volta dele, a Konami vai ter que rever seus planos a partir de agora, hein? Que que é isso, velho? E um dado curioso é que o ex-presidente da Sony, Leiden, ele falou algo interessante, cara, assim, que a gente nem esperava. Em questão de jogos free-to-play, ele falou que cerca de 95% dos players não gastam nada nesses jogos. É por isso que esses jogos free-to-play precisam estar em diversas outras plataformas pra poder fazer lucro. E as empresas tentam o tempo inteiro estratégias pra converter esses 95% que não gastam a gastar dinheiro, de alguma forma, dentro dessas plataformas free-to-play. Esse comentário foi baseado na questão que a indústria de games está passando por uma reformulação muito grande e por algo muito negativo em questão de financeira, né? Segundo ele, as empresas gastam aí 200 milhões pra se fazer um jogo triple-way e basicamente não consegue superar 10%, às vezes nem pagar um investimento alto sobre o jogo no momento, né? Então é por isso que as empresas hoje estão focando mais em jogos de serviço, jogos free-to-play, pra tentar gastar menos e lucrar mais, né? E sem aquela necessidade de ficar fazendo jogo a todas as vezes, né? Todo ano criando um novo jogo, ou a cada 5 anos pagando desenvolvedores criando um super jogo. É, cara, as indústrias de games estão mudando sim. E a Konami, hein, mostrando que sabe fazer sim jogos Next Gen. Ela vai lançar em breve o E-Baseball Spirit 2425, um jogo que vai ser exclusivo de nova geração PC e Playstation 5. Vai usar o motor Unreal e também em híbrido com o motor E-Baseball, tá? Esses gráficos estão surreais, né? De nova geração. A gente vê ali a textura dos bonecos, a expressão facial, a torcida e a iluminação. Cara, muito top mesmo, né? É uma pena que o E-Football, como eu falei na parte anterior, é um free-to-play que foca em várias plataformas e não em uma única plataforma como é esse jogo E-Baseball, tá? Lembrando que essa engine E-Baseball que eles estão usando é nada mais é do que a Fox Engine, tá, galera? É a única engine proprietária da Konami, mas eles usam esse nome E-Baseball porque não é a Fox em seu total. Eles usam pedaços ali da Fox Engine. Já faziam isso com o PES, né? O único que usou o motor 100% da Fox foi o PES 2014. Já no PES 2015 eles chamavam de PES Engine, né? Que era a Fox Engine, mas assim, adaptada pra poder rodar o jogo. Além disso, eles usavam vários presets de terceiros, né? Presets de iluminação. Usou muito tempo a Havoc, que era preset de física do jogo. Então, não era a nua e cru a Fox Engine. E é o que eles estão fazendo agora com esse E-Baseball End, né? Usando parte pra Unreal e parte pro E-Baseball, tá? Bom, então é isso. Queria deixar registrado aí que a Konami sabe sim fazer jogos, né, cara? Mas a gente fica limitado. Eu já falei isso várias vezes. A gente já veio aqui me crucificar. Falar, pá, mas vocês têm dinheiro pra estar na nova geração. Mas não é sobre dinheiro. É sobre questão da escolha. Isso é óbvio. A Konami fez uma escolha de ter um jogo free to play. E que abrangeu isso em várias plataformas. E isso vai acabar capando o jogo em todas as gerações. Você tem um jogo que tem que ter um limite por estar no PlayStation 4. E um jogo que tem que ter um limite por estar no mobile. E quem sofre isso são os consoles de nova geração. Que não conseguem atingir ali nem 100%, nem 70% do seu poder de fogo. Por causa que os jogos são limitados sempre por baixo. Pra poder rodar em todas as plataformas. Então se você espera um dia que o Pass, que o E-Football tenha esses gráficos aí. Dificilmente isso vai acontecer. Como eu falei, os gráficos melhoraram. Mas a gente é limitado pelas plataformas anteriores. Porque é um jogo free to play. E vai seguir sendo disponível em todas as plataformas possíveis. Que a Konami possa lançar. Pra poder faturar mais. Como a gente falou lá. Só 5% gastam, né. Segundo os dados do ex-presidente da Sony. Então é óbvio que eles precisam ter mais plataformas. Pra poder lucrar mais. O jogo hoje, ele é rentável pra Konami. Mas ele vem, essa grande rentabilidade do mobile. Não vem dos consoles e do PC. Beleza? Deixa seu like, seu comentário. Um grande abraço. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.